Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Falei galera, beleza? Já pra dar uma cheira aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo De hoje em dia estou aqui novamente no Black Ups 4 Dessa vez pra trazer mais um vídeo X1 Hoje eu chamei aí o Hades pra tirar o X1 E galera, confesso pra vocês que esse foi o X1 mais acirrado de todos os tempos O X1 foi muito bom, muito bom mesmo Então eu vou colocar uma meta de 500 likes Bora bater 500 likes Que se bater 500 likes vai ter o revanche Jabba Namajiro vs Hades E se você não conhece o canal do Hades Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Passa lá galera, se inscreva no canal dele Que ele tá rumo a mil inscritos Sem contar que ele joga muito, fechou? Então é isso galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal Ativar o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo E é isso aí Fiquem com o vídeo e falou! Por que? Puk Vambora Vambora, Jigboi As forças especiais não vão saber o que as atingiu Levou o cara Quê? Quê? Vambora, Jigboi Vambora, Jigboi Vambora, Jigboi Oh, mas que carai, véi! Did you like... What? What the fuck? What the fuck, mano? Olha lá, véi! Não morre, cara! Ah, batei lane na mira, véi! Ah, e aí, moleque, bora! Pistoleiro destruído! Ah, como assim, bro? Oh, my goodness! Ah, para com isso, pai! Ah, mano! Ah, não, véi! Ah, filha da polícia! Que isso, Wadis? Vai se ferrar, seu desgraçado! Tá de hack, filha da mãe! Que vizinho, mãe! Cara, minhas balas não... Pega nem fudendo em você, mano! Vai se ferrar! Olha, véi do céu, véi! Aaaaaaah! 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 Destruído Nossa, velho Meu porquinho, viado Cura Não Vagabunda Caralho, velho Que mira é essa que eu tô, cara? Meu divino Morre, seu capeta Ah, esqueci de dar um tocão Boa, boa Olha essa mira do Hades, velho Vai se ferrar, mano Que moleque Ah, que prepare Boa Se a sua server estiver pronta, você usa ela, hein? Já tá pronto Tá pronto? Tá, vou usar também Ó, usa uma vez, aí tira Mano Nossa, mano, errei o tiro, velho Ah, mano Que desgraça, velho Vai tá acirrado essa posta Ah, mano, eu não deslizei na hora que era pra deslizar, velho Ah, que desgraçado Tentei dar o jump pra trás, não deu não Ah, vai tomando Ah, vai tomando Olha que desgraçado, velho Ah, vai tomando E vude Ah 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 Caraca, Joe Mano, minha mira tá horrível Nossa Nossa, dá-se soco velho Vai ser bonito Eu voltei primeiro Tô começando a ficar com medo Nossa 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 Tá cerrado Executora apagada Não, minha mira Nossa, mano, tá muito foda Você joga muito Vai tomar no cu Valeu Ai meu ovo Respira Ameaça removida Ades Oi, ai Respondei minha avó aqui Pega, pega Seraf, tá pronto? Não, ainda não Tá, então esperar Ah, virou Quando tiver pronto Sua serve Você avisa Pistoleiro destruído Ai, filha da mãe Ai, jogou pra caralho Meu bem Ai, fire Afei Cigal É Bom Tá pronto Tá pronto Chegou a hora Ai cara, é o melhor chão que eu já tinha na minha vida O que? Melhor chão que eu já tinha na minha vida Eu tô nervoso Nervoso? Eu que tô Ah, sou eu que tô nervoso Eu que tô Mas tá, eu também Você joga pra caralho Ah, joga, você também Caralho Caralho Ai, moleque Foda, cara Caralho Não acredito Não, velho Foda da mãe, mano Nossa, velho Caralho, tô tremendo, velho Que chugou, foda da porra, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Eu tô tremendo, velho Você joga muito, velho Não é assim, seu fã, velho Puta que pariu Caralho, você joga muito, velho Caralho, mano Boa, mano Nossa, velho Foi muito boa Então é isso, o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Infelizmente não deu pra mim O Ades joga pra caramba Ele sempre está na live aí Se você não conhece o canal dele O canal dele está na descrição do vídeo E, mano, eu tô tremendo, velho Caralho, velho Eu também, velho Caralho, que foda, velho Nossa, mano O canal dele vai estar na descrição do vídeo Se inscreva lá Deixa seu like no vídeo Se inscreva no meu canal também Ativa o sininho das notificações E é isso aí Quer falar alguma coisa? Ah, eu queria agradecer aí pela oportunidade E a fã que você está me dando, mano E falar que eu sou muito seu fã, velho E isso, eu sou seu fã também, mano Joga pra caralho Tamo junto, rapaziada Então é isso Espero vocês no próximo vídeo E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí